O pombo quando chega na corrida, o columbófilo tem que estar preparado para colocar o pombo rápido para dentro do pombal. Porque se ele ficar aqui fora do pombal, eu não vou conseguir pegar a anilha, eu não vou fazer a hora de marcação dele. Então quando ele chega aqui, ele já chega com fome, com sede, ele tem que entrar rapidinho aqui, ó. Aí é a hora que eu entro lá, pego o pombo para tirar a borrachinha. Hoje, a tecnologia já desenvolveu bastante. Hoje existe a chamada entrada eletrônica. Como é que funciona? Tem uma placa que fica aqui em cima, que tem uma leite euro-ótica, tipo aquelas de supermercado, que o pombo, ao invés de botar essa borrachinha, vai colocar um outro anelzinho de plástico com código de barra. Quando o pombo se pousar aqui, já marca. Já vai marcar a hora e vai registrar na sociedade a hora como chegou, através de computação. É bem diferente. Não se perde mais tempo para estar marcando o horário que ele chegou. Eu vou mostrar para vocês aqui o relógio. 35, 37 minutos e 18 segundos. Registrado aqui no relógio. Lá na sede a gente abre e vai fazer a apuração de quem é que fez a melhor velocidade. É aí o ganhador da prova. O que ele funciona é a primeira batida com 14 pombos e a segunda com mais 14. Bate 28 pombos. Dá para participar de duas provas com esse relógio. Esse relógio é de fabricação. É de fabricação alemã. É um Benzir. Tem um orifício aqui onde a gente coloca a cápsula. Quando o pombo chega, eu coloco a anilha de borracha, que se chama aqui dentro, a borrachinha, que é o nome da competição dele. Eu jogo aqui no orifício. Está ali dentro, né? Vou mostrar para ti. Coloco aqui dentro, que está em aberto, e giro a manivela. Quando eu giro a manivela, ele abre outro orifício para a próxima cápsula. Aquela foi lá para dentro e não tem mais acesso a ela. Só na hora de abrir ela na sede à noite. Cada batida dessa é um pombo que vai entrando. E tem que ser rápido para marcar, para não perder muito tempo. Senão, tu vai perdendo tempo e vai perdendo a corrida. Primeiro, a gente tem que acostumar o pombo com aquele processo. Eu acasalo os pombos, deixo ele fazer uma criação. Aí ele já está acostumado naquele pombal, naquela casinha, com a companheira dele. Eu começo a treinar o pombo, eu tiro a companheira. Até ele pegar a sequência dos treinos direitinho e fazer o que eu estou querendo que ele faça. Ele corresponder com aquilo que eu estou exigindo dele. Quando eu levo para treinar, de noite eu boto os pombos nas caixas, para no outro dia de manhã treinar. Coloco a fêmea, a mulher dele, eu coloco lá na casinha. Então, quando eu solto lá no outro dia, que ele chega, a companheira dele está esperando na casinha. Isso estimula ele a entrar mais rápido no pombal. Estimula ele a voltar mais rápido para casa, a encontrar um caminho mais curto. Então, depois de eu fazer isso aí três, quatro, cinco vezes, ele condiciona que quando ele vai correr, quando ele chegar, a companheira está lá com ele. As competições dos pomos, elas se dividem por categorias. Tipo o atletismo. Tem atleta que corre a prova de 100 metros. Seria velocidade pura. E os pombos é igual. De zero até 300 quilômetros, é uma prova considerada de velocidade. A gente faz uma competição onde o pombo tem que ter condições de voar durante o dia todo, ou pernoitar à noite e no outro dia estar em casa. A gente faz a competição com o pombo, mas preserva a ele as condições mínimas para que a gente trata bem o pombo. A alimentação dele é especial. A hora de treinamento aqui é precisa. E essa prova de 820 quilômetros que ele vem daí, ele faz no dia. Solta os pombo lá às sete horas da manhã, seis e meia da tarde, sete horas da noite, e estou chegando aqui. Tem que preservar essa condição para o pombo voar. Porque nós temos os pombo, a gente cria, nós não podemos pegar um pombo desse que a gente treina, que a gente alimenta, investe nele, e jogar aí com qualquer tempo, com chuva, com... Não, a gente procura seguir toda uma regra básica para dar condições dele voar. Às vezes ele é atacado por uma árvore de rapina, um gavião às vezes ataca, um falcão às vezes ataca o pombo. A gente, às vezes, manda o pombo lá para uma prova de 820 quilômetros, está tudo muito bem, o tempo está todo cronometrado. Pode dar um vento desfavorável, ou entrar uma massa fria que não estava prevista, isso aí vai tirar um pouco o brilhantismo da prova. Porque o pombo vai pousar em alguma casa, não se sabe onde, mas ele vai pousar para pernoitar, para se esconder um pouco da chuva, e alguém pode pegar a árvore, e ela não volta. Paradinho, ele vem normalmente a 60 quilômetros por hora, 65, 70 quilômetros por hora. Porque ele pega o ventinho do quadrante sul, tocando, devagarzinho, ah, ele faz a velocidade que vocês nem imaginam. Chega a fazer em 1400, 1500, 1800 metros por minuto. 100, 104, 90 quilômetros por hora, em 1500 metros por minuto é 90 quilômetros por hora, faz normalmente. Eu já recebi numa prova de jaguarão, 720 quilômetros, 22 pombo acima do pombal, juntinho, chegou o bando compacto, porque o céu estava maravilhoso, tudo certinho, o vento bom, e é difícil fazer isso. Não existe incentivo, tá, de autoridades para a criação do pombo correio. Eu, num tempo que eu comecei a criar pombo, eu criava pombo embaixo da casa. Depois comecei a botar um pombal no rancho, penduradinho lá, uma casinha. Eu, junto com outros companheiros meus aqui de Florianópolis, nós desenvolvemos um columbódromo. Seria um pombal desse aqui, convida os criadores de pombo correio do Brasil inteiro para vir participar. Num columbódromo desse a gente reúne 700, pombo 800 e se faz uma corrida. Então vem, vem bastante gente participar, é interessante. Existem diversas e infinidades de raças de pombo correio, de pombos. Existe pombo correio, tá, esse pombo de rua que não tem serventia, correto? Vive aí criado, pombo correio não se mistura com eles, tanto é que eu solto meus pombos aqui para o Vale, os vovôs não vêm, não vêm pombo comum aqui e eles não vão se misturar com os pombo comuns. Meus pombo só, eu vou soltar para vocês verem, eles rodam aqui e vem pombal, eles não vão pousar em outros locais. Existe dentro a espécie de pombo, pombo correio, o pombo romano, que é o pombo grande, que é desenvolvido para o abate, para consumo, o pombo de leque, o capuchinho, o cambalhota. O correio foi uma raça desenvolvida pelo homem. Ele é oriundo do dragão, do carriê, do pombo de liege, pombo da rocha. Juntaram essas raças, do autovoo e começaram a formar o pombo correio. O pombo de competição foi na Bélgica. Eles começaram a levar os pombos para pescar. Eles saíram para pescar o bacalhau e ficavam diversos dias fora. Então eles começaram a levar o pombo para mandar notícia para a família. Começou a desenvolver a cultura na criação do pombo correio. E de lá para cá eles começaram a aperfeiçoar e hoje o pombo lá é um cavalo de corrida. Tem criadores lá que tu para comprar um pombo, tu tem que esperar um ano, dois anos na fila para comprar um pombo dele. Esse aqui foi o pombom que eu desenvolvi para a corrida de pombo acasalado. Como é que funciona? Ele tem uma grade, ele tem uma grade aqui que eu fecho. Uma corridiça. O que é que acontece? Eu deixo a fêmea lá atrás presa, quando eu mando o pombo para a competição. E quando ele chega, ele encontra a fêmea dele aqui na casinha. Ele entra mais rápido. Entendeu? É assim que funciona. Agora eu vou te mostrar o seguinte. Esse pombo aqui, isso é uma fêmea. Isso é uma fêmea. Isso é uma fêmea, pelas características dela, pelas linhagens que ela tem, pelo sangue que corre nas veias dessa pombo, é uma pomba de fundo. Quando eu digo fundo, é corridas acima de 700 quilômetros. Correto? Como é que a gente sabe? O pombo, para quem cria o pombo correio, quem conhece, tem que olhar diversas características do pombo. Essa ventilação aqui, essa distância das pernas aqui, isso aqui é necessário para o pombo vá bem. É por aqui que passa o ar quando o pombo voa. Quando ele faz assim, ele puxa o ar. E quando ele volta a asa, isso aqui vem assim e o ar passa por aqui, para não fazer peso. Tem uma série de características para tu conhecer o pombo de fogo, o pombo de velocidade. Bombo correio, voa depressa, e essa carta leva para o meu amor. Leva no vivo, que eu aqui fico esperando, pela resposta que é pra saber se ainda gosta de mim. Bombo correio, se acaso um desencontro acontecer, não perca nem um só segundo. Voar no mundo, voar no mundo, se preciso for. O mundo voa, mas me traga uma notícia boa. Bombo correio. Do pombo de correio, tu não! 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 Obrigado.